Seu, 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 seu. Da saia ao vento que te aborda Dos cabelos o cheiro de arrosa que te aborda Bailarina pelo ar Veja o samba nascer Ouça o povo cantar A pedir e morar, suplicar Que Deus jamais te dançar Teu sorriso, seu esmeito é carinho Nossa, eu te amo nascer Vou por ser um menino ao verde Dançares na roda Bailarina tão linda Menina mulher me devora Sim, se quer perceber que não sou mais o que fui Ouça o povo cantar e verá o que quero dizer E que não sou capaz de lhe oferecer Veja agora Meu desejo é te ter E aí 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 E que não sou capaz de lhe oferecer Veja a cara, meu desejo é te ter vida fora Não sorri, nem poeta, nem mesmo cantador Mas de certo é mais sincero, meu amor